Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com favoritos do supermercado Lidl, parte 5. Se és novo por aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Como já deves ter percebido, por aqui tens vídeos muito variados, desde vlogs, prova de produtos, favoritos do supermercado, sugestões de produtos saudáveis, receitas, olha, imensa coisa. Espero que seja para ficar e que gostes do meu conteúdo. E eu hoje trago a parte 5 dos favoritos do supermercado Lidl. E assim, eu tive a verificar e já faz 4 anos que esta saga existe. Lá muito... O primeiro vídeo que eu lancei foi, de facto, do supermercado Lidl. Normalmente eu aqui menciono, no meio, detalhamente produtos saudáveis como um ou outro menos interessante a nível nutricional, porque também não deixam de ser favoritos e acho que faz todo o sentido incluir nestes vídeos. Se queres ver outros favoritos do supermercado, ou seja, do Mercadona, Lidl, Pingo Doce, Continente, não temos ao dia ainda, ainda, quem sabe? Então clica nos estes lados. Eu nunca sei qual é o lado, quando tiver de estar vou perceber, mas é aqui. Aqui vai ter a sugestão. Alguns aqui? Para veres essa playlist. E vamos então os favoritos do Lidl. Eu vou repetir aqui alguns favoritos que foram mencionados já há 4 anos atrás para atualizar basicamente valores e também para quem não tem interesse em ver esse vídeo mais antigo, que eu parece que berro para a câmera, basicamente. Então agora falo muito baixinho, mas eu não tenho diferença. Eu fui ver o vídeo e fiquei tipo, damn, Ana. Então eu venho aqui a atualizar também a nível de preços e tudo o mais. Vamos ao que interessa. Já estou a madurar, vamos lá, vamos lá. Vou começar então por um favorito óbvio que já foi mencionado anteriormente, mas volto a mencionar até porque a embalagem mudou entretanto, que é então o queijo fresco batido do Lidl. Eu consumo diariamente queijo fresco batido. É um favorito aqui em casa em geral, tanto do Lidl como do Mercadona. O Lidl tem a vantagem que costuma ter promoções. O Mercadona peca muito nesse aspecto. De facto, só tem promoções quando alguma coisa está a acabar validada ou é para despachar e é muito de longe a longe. O queijo fresco batido no Lidl costuma estar mais vezes em promoção, então eu dou preferência. E temos aqui então este creche fresco batido, que eu uso em substituição do iogurte magro, o iogurte grego ou o que quiserem chamar. É mais barato que o iogurte grego natural light, basicamente. Por isso eu dou preferência mesmo a este. Além de que tem mais proteína. Já que estamos numa de queijos, aproveito e menciono o queijo Mozzarella light, que é um dos meus favoritos do mercado em geral. Eu costumo também consumir tanto do Lidl como o do Mercadona. Gosto mesmo muito para colocar nas minhas omelettes e tudo mais porque é muito rico em proteína. O magro, pessoalmente, basicamente por 100 gramas e isto escorrido tem 125, tem 20 gramas de proteína. Né? Vocês usam metade, tem logo 12 gramas de proteína, o que é maravilhoso. E ainda dos favoritos que já foram mencionados no primeiro vídeo ou segundo, temos então a bebida de aveia. Esta é biológica, 0% açúcares adicionados. Em termos de ingredientes temos apenas, já apenas, água, 14% aveia e estabilizador. Mais nada. É muito, muito interessante. Estava a muito bom preço, se não me engano. Aliás, acho que eles têm um novo preço. Dizia lá, novo preço. Ou seja, deve estar em promoção constante. Né? Aquela promoção que é a alteração... Pronto, é a alteração de preço. Ah, Ana Cristina, meu amor de Deus. Para quem ainda não conhece a bebida da aveia do Lidl, têm lá esta e também têm muitas opções, desde bebida de soja, bebida de amêndoa, também têm bebida de ave lá, que eu vi lá hoje e talvez, talvez compro para experimentar. Estou curiosa porque eles agora têm mais variedade de bebidas vegetais. Tudo o que vem daqui para a frente já são produtos que nunca mencionei em favoritos do supermercado Lidl. E comecemos já pelo Moesley High Protein. Neste caso, High Protein Moesley. Especificamente este de chocolate e biscoito. Este Moesley, em específico, tem açúcares adicionados, a seguir vou mencionar um sem qualquer açúcar adicionado, mas é tão bom e tem tanta coisa, variedade de texturas que eu tinha que mencionar neste vídeo. E tornou-se recentemente um Moesley favorito para colocar por cima o de iogurte. Por isso, temos aqui esta maravilha. E basicamente, por 100 gramas, tem 415 calorias, 12 gramas de lipídos dos coches saturados 3,3, 45,3 gramas de hidratos dos coches açúcares 9,9, basicamente 10, 11,6 gramas de fibra e 25,6 gramas de proteína, o que é muito interessante. Se vocês usarem, por exemplo, esta dose de 50 gramas, que vocês podem ver aqui, tem logo quase 13 gramas de proteína, o que é bastante interessante. Eu gosto bastante, é um dos meus Moesleys barra granolas favoritos do momento, por isso tinha que mencionar neste vídeo. Mas nada de tema, temos aqui uma opção 0 açúcares adicionados e coitada da embalagem. Eu vou deixar aqui a fotografia, porque isto já está tudo amassado, coitadinha da minha granola. Granola, Moesley, Moesley, eu confundo sempre. Que é esta delírio que eu adoro, eu uso muito mesmo no meu topping de iogurte e basicamente por 100 gramas tem 423 calorias, 13,4 gramas de lípidos, os coches saturados 1,7, 64,9 gramas de hidratos carbonos, do coches açúcares 0,9 apenas, 8,1 gramas de fibra e 11,2 gramas de proteína. É um Moesley, ralar, ralar ou não rico em proteína, mas 0% de açúcares adicionados e muito, muito bom. Recomendo imenso. Dentro da gama dos 0% de açúcares adicionados, vou mencionar então os chocolates que eles lançaram mais recentemente, que são estes 0 açúcar. Temos aqui o de chocolate negro e também temos o de chocolate de leite. Ambos são favoritos, eu gosto imenso. São muito bons, adoro o facto de fazerem a troca de cores. Ó, o azul com 0% de açúcares adicionados, a vermelho. O vermelho com 0% de açúcares adicionados, em azul. Acho mega fofo. Ou seja, têm que ter atenção a uma coisa. O chocolate negro não quer dizer necessariamente que seja menos calórico, muito pelo contrário. Temos aqui o exemplo mesmo, claro, de que o de chocolate de leite até tem menos calorias. Não é que seja uma diferença descomunal, não é? Porquê que o de chocolate negro e qualquer outro de chocolate negro que vocês vão ver, tem normalmente mais calorias do que os chocolates de leite, ou aqueles todos gordos? Porque os de chocolate negro têm mais manteiga de cacau, que é uma gordura. Então tem maior teor calórico por causa dessa gordura, não é? Ambas são boas opções, é uma questão de gosto. Se gostas de chocolate de leite, tens esta aqui. Se gostas de chocolate negro, tens esta aqui. Ou outros no supermercado. Queria mencionar porque se tornaram recentemente favoritos aqui em casa. Barrinhas proteína. Eu mencionei no vídeo anteriormente favoritos das barrinhas. No entanto, entretanto, lançaram assim, em pacote, que compensa muito mais. Cada barrinha fica basicamente por 1 euro apenas. São barrinhas com 22,5 gramas de proteína, o que é muito bom. E apenas 164 calorias cada barrinha. Eu acho fenomenal, sem sombra de dúvidas. Destas caixinhas temos 3 sabores disponíveis. Temos sabor a baunilha, temos sabor a brownie. E se não me engano, sabor a cookies and cream? Não quero induzir ninguém em erro. Eu tenho as 3 caixas, porque é que eu não as trouxe? Na minha opinião, se já de antes eram das melhores que encontravam no mercado em termos de preço e qualidade, neste momento ainda mais, tendo em conta os packs que eles têm assim de 3 barrinhas. Continuando na gama de snacks. Eu vou mencionar estes pudins, que recentemente tornaram-se da marca Lidl. São fabricados pela Reina, se não me engano. Exatamente, são fabricados na mesma pela Reina, mas agora tem a marca do Lidl e é lá que de facto vende. Tornou-se recentemente um favorito, tanto porque em termos de preço compensa imenso, como há pessoas mesmo que não gostam de comer pudim todo, 200 gramas pode ser bastante. E há pessoas que também gostam de usar isto como sobremesa e não como lanche. Então estas pessoas mais pequeninas são bastante interessantes. Além disso, o preço é muito, muito bom. Por 4 pudins destes, pagam 1,99€, o que é bastante interessante, sem sombra de dúvidas. Por fim, temos a massa de pizza retangular familiar. Esta massa de pizza é fenomenal. Em termos de tamanho, para os dois eu acho pouco, eu acabo por comer uma porção mais pequenina. Honestamente, em termos de ingredientes, gosto mais da opção que temos no Mercadona. Temos a opção retangular, como também individual, redondas, eu gosto muito dessa. É mais interessante a nível de ingredientes, sem ter açúcar nem nada, enquanto esta tem de estrose, que é um substituto de açúcar. Porém, esta massa é super fofa, muito fofa mesmo. Em comparação com a de Mercadona, que fica mais teladiça, que eu adoro, atenção, fica mais teladiça, é mais fina. Esta aqui, incha e fica muito fofa. Eu gosto mesmo muito desta massa. É mesmo muito, muito boa. Recomendo mesmo muito. Para quem quiser fazer pizza caseira, assim maior, familiar, recomendo muito. Às vezes sai em desconto, tanto diretamente lá no Lidl, como também na aplicação Lidl Plus. Então, tenho a que mencionar, porque é um favorito aqui em casa, normalmente compramos sempre esta ou então da Mercadona. Por isso, já, temos aqui a massa fresquinha de pizza. E pronto, estes foram alguns favoritos do supermercado Lidl. Foi a parte 5 deste vídeo. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se queres mais vídeos de sénior, diz-me nos comentários que o supermercado queres ver nesta saga, que já lá vamos há 4 anos, muitos aninhos mesmo a criar esta saga. Espero que estivessem a gostar. Eu prometo, tentar mesmo ir ao Aldi assim que possível. É apenas ser tão longe de mim. Eu sei que eu sei muita coisa. Eu quero muito fazer um vídeo, a ir ao Aldi, às compras, a falar para a câmera. Tipo, olha, coisa interessante. Tipo, não sei o quê. Eu já fui lá há 2 anos ou 3. Já vai há bom tempo e nunca mais lá fui. E é um supermercado que vejo cada vez mais pessoas a divulgar coisas super interessantes e variadas. Cuspi-me toda, meu Deus. E por isso quero muito ir lá. De qualquer forma, espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido um vídeo útil. Se gostaste, deixa o teu likezinho, porque ajuda-me mesmo muito. Fala comigo nos comentários, feedbacks, sugestões, o que quiseres. Estão à vontade, porque eu gosto mesmo muito de ler o que vocês têm para me dizer. Segue-me pelo Instagram se ainda não seguiste. E vemos então no próximo vídeo. E vemos então no próximo vídeo.